Depois acaba por ficar aqui na frente do Bictário para o Deco, vai virar o cruzamento para a área, está para a Leita a receber, para a Leita recebeu, lá para a má nicha, tira a má nicha, tira a golo, é golo, é golo, é golo, 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 marca, 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 marca Portugal.